Oi gente linda, tudo bem por aí? Essa semana eu coloquei essa foto no Facebook e no Instagram e teve assim os pedidos para eu fazer um tutorial. Inclusive a Ana Paula Soares pediu para fazer o vídeo porque é um penteado muito utilizado que dá para fazer em suas clientes. Ana, muito obrigada pela sugestão. Não se esqueça pessoal de deixar o meu like aqui embaixo e se inscrever no canal. Configure para receber todo sábado uma novidade. E não sai daí não que eu volto já já. Bom gente, a repartição desse cabelo é de orelha a orelha. Vamos começar por aqui. A próxima repartição é também de orelha a orelha, só que nesse sentido aqui. Nesse cabelo em cima nós vamos fazer o topete. Eu vou prender aqui embaixo para você ver melhor e também para não atrapalhar. Para começar o topete eu gosto de separar uma camada fininha que eu não vou desfiar só para cobrir depois. Eu acho que ajuda bastante a deixar o penteado, o topete limpo. Agora sim, eu jogo o meu pozinho, desfio, jogo o meu spray e vou deixando lá na frente. Eu vou fazer o mesmo processo em todo esse cabelo que eu separei. Terminei tudo, agora eu vou trazer o meu topete aqui para trás. Você pode puxar tudo e ir limpando as mechas ou você pode ir trazendo as mechas que você já fez o eriçado. Sempre olhando, observando se os lados estão corretos, se está tudo certinho, antes de você prender. Porque a bolinha aqui tem que estar perfeitinha, né? Dos dois lados. Não pode estar mais alta de um lado que do outro. Só depois você vai prender com os grampinhos cruzadinhos, para ficar bem firme. Agora nós vamos trabalhar as laterais com a trança. Esse cabelo tem uma franja que eu vou separar, o outro que eu fiz não tem. Esse cabelo, além da franja, eu separei dois fios aqui, também para fazer um charminho aqui na frente. Agora, eu estou separando uma parte aqui no meio, dividi em duas mechas e vou começar, cruzei e começo a espinha de peixe. Peguei mais uma parte lá do outro lado e vou ajuntar com a parte oposta. Peguei agora uma do lado esquerdo e vou levar para a parte direita. Agora, eu vou pegar uma parte, isso aqui, de separar esse fiozinho, dá mais sustentação à trança. Se eu simplesmente vier e embutir as mechas de um lado e do outro, essa trança, ela vai abrindo e desmanchando. Eu pegando uma partezinha aqui do lado direito, joguei para lá e depois embutir, dá mais firmeza na trança. Aqui, eu já posso levantar um pouquinho, para dar um volume, continuemos. Eu já estou direcionando essa trança para trás, para contornar o meu topete aqui embaixo. Aqui, ó, acabei, não tem mais o que embutir, então, eu só vou completando a trança espinha de peixe. Vamos soltar para dar volume. Toda a extensão da trança da espinha de peixe, você vai abrir todinha ela. Dos dois lados. Essa pontinha aqui, ó, de cabelo repicado. A gente já acabou a bateria. Aquele cabelinho que estava aqui, espetado, eu peguei, trouxe ele aqui por dentro com o passador. Então, ao invés de ficar espetado aqui em cima, ele ficou espetado lá embaixo, que aí é melhor que você consegue cobrir. Pronto, gente. Agora, eu vou prender a primeira trança, cobrindo os meus grampinhos do topete. Ó, eu vou virar aqui. Tem que fazer com a mão esquerda, porque, senão, eu fico na frente da câmera. Faço a voltinha, tá? Posso colocar, ó, desde lá, grampinhos fechados. Já vou prendendo a minha trança daqui. Chegando aqui, eu vou colocar quantos grampinhos forem necessários para se prender a pontinha dela aqui. Se você quiser, já pode tirar este elástico. Agora, essa mesma trança que eu fiz aqui, eu vou fazer deste outro lado. Terminei minha trancinha. Vou segurar aqui, provisoriamente. Agora, ó, com o grampinho fechado, eu venho travando essa trança. Desde lá do começo, umas duas, acho que duas vezes dá. Se precisar de três, prenda a terceira. Agora, vamos prender, ó, embaixo da outra. Você levanta, faz a voltinha na ponta, e vamos colocar os grampinhos nessa pontinha. E aqui você pode tirar o elástico. Agora, eu vou cachear todo este cabelo, e também soltar a franja e as laterais aqui. O bem feliz que eu estou usando é de 28. Estes cachinhos vão estar enrolados para dentro, então, daqui para lá e de lá para cá. E enquanto eu faço estes cachinhos aqui, nós vamos mandar beijo. O primeiro beijo é para a Ângela Custódio. Ela é de Jaú, no interior de São Paulo, e mandou uma foto que eu estou colocando aí do lado. O outro beijo é para a Alma Dias. Gente, o nosso canal está super internacional, hein? A Alma Dias é de Jalisco, em Guadalajara. Um super beijo, Alma. Gracias. Se você quer participar da Hora do Beijo, comente aqui embaixo. Deixe o seu nome completo e a cidade de onde você mora. Se você quer mandar uma foto dos seus trabalhos, nós temos o nosso grupo, que é Tranças e Penteados Grupo, lá no Facebook. Essa franja, eu quero que ela fique mais alta que assim, ó, mais topetuda, tá? Então, eu vou pegar umas presilhas pequenas. Levanto aqui, marco o cabelo e taca-lhe spray. Agora, eu vou fazer do outro lado. Aqui atrás, eu não vou deixar esses cachinhos assim, estilo Maisa, né? Muito cachadinho. Então, com o pente-garfo, você vai desmanchando, desconstruindo esses cachinhos, pra ficar apenas as ondulações. E assim fica pronto o nosso penteado com trança, estilo princesa. Agradeço muito você ter assistido. Não se esqueça do meu like aqui embaixo. Um super beijão e até a próxima! Um super beijão e até a próxima!